Olá turminha, tudo bem com vocês? A nossa videoaula de hoje é de Geografia. Abra o livro nas páginas 2 a 7. Vamos lá? Hoje daremos continuidade, gente, ao nosso livro volume 2, certo? E no volume 2, nós iremos dar continuidade também, gente, a todos os conteúdos que vimos no volume 1, certo? Nós vamos falar mais sobre a chegada dos portugueses, a influência dos povos, as rotas e várias outras coisas, certo? Então vamos lá. Olha só. Nosso capítulo de hoje é A Origem e a Identidade do Povo Brasileiro, ok? Olha só. Vocês estão vendo essa imagem? Ela mostra sobre a origem do povo brasileiro e quais foram as influências e contribuições de diversos povos que chegaram aqui em nosso país e deixaram uma grande herança, certo? Vocês estão vendo que há uma diversidade de povos. Olha só. Aqui na página 2 do livro de vocês, nós temos um textozinho, que é a introdução do que nós vamos ver. E nós temos uma imagem, certo? Então, olha só. Essa introdução, ela fala sobre a contribuição que o nosso povo recebeu, o nosso povo brasileiro recebeu ao longo dos anos de diversos países. Várias pessoas contribuíram para a formação do nosso povo, certo? Desde a pré-história, desde a pré-história, os indígenas que já habitavam a nossa região, que hoje é o Brasil, os europeus, africanos e outros imigrantes de vários outros países, ok? Nós temos aí uma pintura, olhos sobre a tela, do pintor Cândido Portinari. Gente, Cândido Portinari foi um pintor muito famoso e renomado no mundo inteiro, certo? E aqui ele retrata essa obra como a chegada dos portugueses, certo? Aqui nós vemos várias caravelas chegando aqui no nosso país, no nosso território, que hoje é o Brasil. Então, esses índios, eles estão olhando, certo? Vocês acham que esses índios, eles estão tristes, felizes, admirados? Como que eles estão vendo a chegada dos portugueses, certo? E o pintor, gente, Cândido Portinari, registrou dessa forma, em pintura, tá vendo? Então, vamos lá. Olha só, na mesma página, nós temos aí três questões, ou seja, três perguntas, que vocês vão copiar e vão responder no caderno de geografia. O que a cena da pintura está representando? Dois, o pintor Cândido Portinari nomeou essa obra como descobrimento. Na sua opinião, o que o autor quis dizer com esse título? Três, como você nomearia essa obra se ela fosse de sua autoria? Se ela fosse sua, que nome você daria? Certo? Copiar no caderno de geografia, certo? Agora, olha só, nós vamos para a página três, certo? Onde fala assim, ó, primeiros habitantes, vestígios pré-históricos. Olha só, para conhecer os primeiros habitantes do nosso território, que hoje é chamado de Brasil, precisamos fazer uma viagem no tempo e voltar aos primórdios da África, besta da humanidade. De lá partiram diversos povos, que se espalharam pelo planeta. Observe o mapa, os prováveis caminhos dos nossos ancestrais até a América. Primórdio, gente, quer dizer momento relacionado à origem ou ao surgimento de alguma coisa. Certo? Então vamos lá. Olha só, nós temos aqui essas setas que marcam, que mostram, né, a saída deles, certo? Essas pessoas aqui são os primeiros habitantes, ou seja, as pessoas que estão saindo do seu local de origem, ok? Aqui da África, eles saíram, como nós estamos falando da África, eles saíram, eles foram até a Europa, Ásia, Sibéria, tá vendo? Oceania, na Austrália, o continente da Oceania, certo? E aqui, ó, nós temos essas embarcações, imagens dessas embarcações. Essas embarcações mostram a saída deles, tá vendo? Pelo Oceano Pacífico, ó, eles deram a volta, certo? Para chegar na América do Sul. Primeiro eles foram para a América do Norte, América Central. Eles foram para vários países, gente, vários territórios, certo? Eles saíram da África e foram se deslocando, ok? Da África, diversos povos que foram chegando na Ásia, eles chegaram na Ásia, igual eu falei para vocês, na Europa, certo? Na Sibéria, e assim eles foram indo, ok? Então vamos lá. E tudo isso, gente, essas embarcações aqui, mostram que todos esses caminhos feitos por eles, eram todos feitos pelo oceano, tá? Então vamos lá. Olha só. Na página 4, nós temos o... Os cientistas sugerem que os povos caçadores, coletores que habitaram no continente americano há mais de 48 mil anos no Brasil, os sítios arqueológicos mais antigos indicaram a presença de povos aproximadamente de 11 mil anos. Sítios arqueológicos, gente, são lugares onde se encontram vestígios de ocupação humana no passado, como pinturas, rupestres e fósseis, ok? Então vamos lá. Olha só. Aí nós temos aí, iniciando aí, nós vamos falar sobre o que foram encontrados nos sítios arqueológicos, certo? Temos aqui alguns achados, que são essas imagens que vocês têm aí. Esses são os resultados de pesquisas feitas pelos cientistas, certo? Então eles encontraram essas imagens que vocês têm aí na página 4, ok? Aqui nós temos, pelos estudos deles, nós temos aqui esses fósseis, esses crânios, certo? Esses crânios, que são de pessoas que estavam aqui há 48 mil anos atrás, certo? Então eles encontraram e eles até nomearam uma mulher, deram o nome dela de Luzia, certo? E encontraram e sabem que ela veio da África, ok? Que eles vieram da África. Então assim, eles chegaram a essa conclusão, diante de várias pesquisas, ok? E também aqui nós temos aqui obras de artes, que eles fizeram. Nós temos aqui outras características, certo? E aqui, esses crânios humanos, gente, eles foram encontrados nos sítios arqueológicos, lá na região de Lagoa Santa, tá? Em Minas Gerais, foram encontrados esses habitantes aqui, esses crânios de habitantes, certo? Que vieram da África. Então aqui nós temos aqui arte de pessoas que, em busca que eles faziam, a arte deles em cerâmicas, então eles faziam utensílios pra dentro de casa, tudo na cerâmica, certo? Eles produziam e eles viviam também, gente, da caça, da pesca, ok? Eles se dedicavam a isso. Tudo relacionado, gente, à natureza. Então eles mesmos criavam as produções deles na cerâmica, certo? Com vasos e várias outras coisas. Olha só, nós temos aqui também as pinturas pupestres, ou seja, desde lá da pré-história, que as pessoas desenhavam, certo? Desenhavam, eles desenhavam no seu dia a dia, eles representavam na pintura as coisas que eles iam fazendo, certo? Então eles registravam isso na pintura. E isso aqui foi encontrado, gente, lá na Serra da Capivara, no Piauí, certo? Lá foram encontrados fósseis desses animais e diversas pinturas pupestres. Então assim, gente, eles encontraram vários vestígios de animais, fósseis de animais, certo? E tudo aquilo que eles achavam, eles desenhavam, registravam para ficar. Então no Piauí existe mais registros. Por quê? Porque lá eles foram mais conservados, eles tiveram mais conservação. Então foi mais fácil encontrar mais coisas no Piauí, certo? Nós temos aqui também os Sambaquis, certo? Eles estão aqui, ó, essas setas indicam, gente, de onde eles estavam, certo? Que região eles estavam. Então assim, são amontoadas de conchas, certo? Que as pessoas, que eles viviam disso. Então eles viviam aqui, ó, no litoralzinho, tá vendo? Então eles viviam disso. Através dessas conchas, eles faziam o quê? Eles produziam objetos, certo? E eles viviam da pesca, da caça, da produção de artesanato. Com moluscos, ossos de peixe, entre outros. Então assim, eles viviam aqui, como eles viviam aqui na beira do oceano, tudo isso que eles pegavam, eles construíam coisas. Eles faziam artesanatos, criavam coisas, certo? Então vamos lá agora. Olha só. Na página 5, nós temos aí, assim, na página 5. Os desenhos do tempo das cavernas. A Serra da Capivara, no Piauí, é um lugar onde se pôde aprender muito sobre onde viviam os seres humanos nos pré-históricos, ou seres humanos pré-históricos do Brasil. Ali se encontravam pinturas rupestres e vestígios de antigos acampamentos de grupos que caçavam animais e coletavam frutos, raízes e sementes, além de outros povos que, segundo indícios, viviam em aldeias e eram ceramistas e agricultores pré-históricos. Ou seja, gente, essas pinturas rupestres, elas eram pinturas feitas pelos povos que viviam aqui, certo? Nesses anos, ai, 48 anos, mil anos atrás, entendeu? Eles desenhavam. Então, essas pinturas que eles faziam aí, é chamadas de pinturas rupestres, tá certo? Eles viviam da caça de animais que coletavam frutos, raízes e sementes, ok? Para sobreviverem. Então, vamos lá. Olha só. Aqui nós temos um mapa que mostra onde está concentrado o sítio arqueológico lá no Piauí, certo? Ok? Então, assim, nós temos esse texto aqui e vocês vão ler esse texto e, diante dele, dessas explicações que eu dei, vocês vão responder essas perguntas da página 5, ok? Qual a localização do sítio arqueológico, que trata-se no texto, onde que fica. B, quais são os principais vestígios arqueológicos encontrados nessa região, com base nos vestígios encontrados nos sítios arqueológicos, o que é possível saber sobre esses povos ancestrais, certo? Então, tudo isso você vai ler o textinho lá e você vai fazer o estudo desse texto, certo? Agora é com você. Realize as atividades nas páginas 2 a 7 e na próxima aula faremos as correções. Qualquer dúvida, me chame. Estou aqui para ajudá-los. Nossa videoaula está disponível no YouTube, no grupo do WhatsApp e no site TecEducar. Beijos, fiquem com Deus.